o canal do vando news notícia de última hora aí é William Bonner é fragado aí depois de sua separação aí né com a Fátima aí Fátima Bernal é fragada aí pela primeira vez depois da separação aí vamos conferir aí algumas fotos aí dele aí vamos lá vamos lá sim opa pera 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 e aí esquecendo vamos deixando seu like aí tá bom se inscrevendo no canal vamos ajudar agora sim vamos conferir as fotos aí ó lá Legenda Adriana Zanotto